Uma lágrima caiu no olho do senador Botei goteira no teto, na cúpula do arquiteto Oscar, é impossível agora, serão atendidos nisso As árvores são queimadas, como as pessoas são soterradas Em um dia de chuva, sentado na varanda Numa noite sem estrelas, na televisão Outro escândalo na TV, chega uma casa, um convite Pra morar em Amsterdã, sabe o que isso significa? Excelência Mulheres na vitrine, baseado no cardápio A comida não é cara Deixo em pirangas, magias flácidas, a minha casa também foi boa Difícil ser herói que repubante, o que o mais bem está aqui Não anda boa Uma lágrima caiu no olho do senador Uma lágrima caiu no olho do senador Uma lágrima caiu no olho do senador